Música Tudo bem galera beleza? Aqui é o Felipe com o Exodio Número 38 De nosso mundo Eu vou encerrar a série Nesse vídeo tá? Porque são minhas tá? Então pra começar bem Eu vou ter que pegar uns ferros Que aliás porque fiquei mais Aqui Mas acho que fiquei mais aqui em cima Sim Enfim Que eu terei que passar aqui Gravece ferro É porque eu vou ferçar aqui galera Há um sobre a minha porta E aí Que vi depois Viu a minha porta E a minha porta Que virem que chegaram Como eles ficaram parado aqui em cima Como eles pararam aqui em cima é o que não interessa. Bom, estou aqui para a calaça e só para o pernete, só vou pôr o respeito aqui para assar. Bom galera, eu tinha falado no último vídeo que se eu encerraria essa série eu ia esperar um computador novo, mas eu fui iniciar outra cara, Minecraft. Só que eu vou tentar buscar a terra, aliás eu tenho aqui uma paica, eu vou pegar a terra ali. Eu vou acampar esse buraco. E olha aí com cá que é uma safada armística. E olha aí com a calaça, eu vou pegar a calaça, eu vou pegar a calaça. E olha aí com criança, eu vou pegar a calaça, eu vou pegar a calaça, eu vou pegar a calaça, com a calaça que eu vou pegar. Mais cara com a calaça, eu vou pegar a calaça para ficar com roupa Porque é uma calaça é muito fácil de fazer com ela. Então aí vai ser isso galera, eu vou encerrar a série por aqui Se eu for fazer outra eu vejo esse estreio era um pouco mais rápido possível, tá? Passei com o primeiro episódio Mas eu não vou revelar detalhes porque eu vou querer a diferença surpresa, tá? Fiquei aqui e semente peperraba Então aí é isso galera, ai eu vou, só que porque a terra toda lá Que eu ia acampar esse laguinho aqui, mas esqueça Então foi isso que a gente fez durante a série galera Se não me engano mês que vem vai fazer um ano pra ela Mas vou resolver encerrar ela por aqui, tá? Então é isso galera, esse foi o último episódio e até o fim foi curto, tá? Só tem isso antes da minha armadura Foi nessa casa aqui que foi a temporária onde o Cuco começou galera Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram deixe seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Já tô planejando uma série nova na minha cabeça, tá? Falou Tchau 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 Tchau